Quando se chega a uma certa idade, é preciso redobrar os cuidados com a saúde e principalmente com a alimentação. Muitos alimentos podem ser benéficos para os idosos, mantendo-os saudáveis. Neste vídeo, vocês verão os 10 alimentos mais saudáveis para os idosos. E se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho. Além de deliciosa, a maçã é uma fruta excelente para quem tem colesterol alto ou deseja manter os níveis de açúcar no sangue regulados. Por isso, a fibra solúvel que está na fruta ajuda a abaixar o colesterol e retadar a absorção de glicose. Soma-se isso ao potássio, antioxidantes e vitamina C que estão presentes nessa fruta. Portanto, a maçã é altamente recomendada para idosos. Tanto os mariscos como também as ostras e vieiras são excelentes alimentos para idosos. Isso porque esse alimento possui vitamina B12, ferro, magnésio e potássio, elementos benéficos para a função cerebral e ajuda na memória. De acordo com o estudo, os vegetais como espinafre e couve, além do brócolis, estão associados a níveis mais baixos de declínio cognitivo, à medida que as pessoas envelhecem. Ou seja, são alimentos excelentes para retardar os efeitos do envelhecimento. O peixe é um alimento que sempre foi relacionado à boa alimentação. Para pessoas com idade mais avançada, os peixes de águas mais frias são muito recomendados. Salmão e atum são exemplos de peixes de águas frias. Eles possuem altos níveis de ácidos cráxicos, ômega 3, tornando-os bons para o coração e o cérebro. Se você não gosta de peixes e frutos do mar, feijão, nozes, linhaça e óleos saudáveis podem ser bons substitutos. O ovo é um alimento polêmico que sempre dividiu opiniões. Mas atualmente, ele não pode faltar em nenhuma dieta saudável, principalmente para as pessoas mais idosas. Além de fácil preparo, os ovos são cheios de proteínas. Eles também possuem colina, que é uma vitamina B que beneficia a memória e incentiva o gerenciamento do estresse. Os aspargos estão cheios de nutrientes que beneficiam os idosos. O licopeno, por exemplo, pode proteger contra o câncer de próstata. A vitamina A estimula o sistema imunológico e saúde ocular, enquanto a fibra ajuda na redução do colesterol e contribui para a saúde do coração. Portanto, é um alimento altamente recomendado para a terceira idade. As frutas de pele escura possuem uma grande quantidade de antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres prejudiciais no corpo. Mirtilos, amoras, morangos, framboesas, ameixas, laranja, uva vermelha e cereais são todas boas opções para pessoas idosas. Muitas pessoas pensam que o chocolate é um grande vilão na dieta. Entretanto, quando falamos de chocolate amargo, estamos falando de um alimento em quantidades corretas. Pode fazer muito bem para a saúde dos idosos. O chocolate amargo está repleto de antioxidantes e pode ajudar a prevenir ataques cardíacos, diminuir a pressão sanguínea e diminuir o risco de derrame. Entretanto, é preciso apreciar este alimento com moderação. Beber café pode reduzir o risco de doenças de Alzheimer, doenças cardíacas e respiratórias, derrame, diabetes e infecções. Portanto, uma xícara de café sempre vai cair bem, principalmente para os idosos. Por fim, chegamos nesse saudável alimento, que pode ser uma sobremesa muito saborosa. O iogurte grego é rico em proteínas e probióticos favoráveis à digestão e possui pouco açúcar. Além disso, ele também possui uma grande quantidade de cálcio, o que é fundamental para a saúde dos ossos. Portanto, o iogurte grego é um ótimo alimento para os idosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo!